Ele faz chorar no banho. Por que que ele vai chorar no banho, mano? Porque ele tem bem, porque ele faz chorar no banho. Vai chorar no banho quando eu tô mantendo a rola, não sei como de Deus do... Ah, do meu irmão do céu. Fala a boca, mano. Tem maior bundão aí, mano. Uma vez que eu tava dando chá, mano, sem querer escorrer, cai de pique, esse negócio aí quebrou, meu. Tchau, tchau.